Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês dois itens que estão aqui dentro Eu vou fazer um unboxing aqui emocionante E detalhe, eu vou mostrar os meus novos jogos de Nintendo Wii U que chegaram na coleção E um item secreto, um item raro da Tectoy, mano Esse aí eu duvido, acho que nem a Tectoy sabe que item que é Então, sem mais delongas, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo aqui, ó Vamos abrir aqui com uma chave de fenda, rapaz, cê é doido, ó Vamos aqui, ó, rasgando aqui o papelzinho amarelo e tal É só, é só emoção forte, podemos sentir aqui, ó, aqui agora A gente pega aqui, ó, rasga aqui, ó, tá na caixinha, tá bem embalado Colecionador, de quem que é? Olha aí, emoções fortes, podemos sentir aqui agora E galera, eu queria passar um recadinho pra vocês, tá? Toda sexta-feira, 9 horas da noite, tem o programa Alô Tectoy Com um colecionador na Rádio Tectoy, tá? Programa de games, toca altas músicas de games Se você quiser pedir uma música pra tocar, participa da rádio Esse aqui é o endereço eletrônico da rádio, né? O site, né? Ou então baixa o aplicativo também, tá? E detalhe, todos os domingos, às 9 horas da noite, tem reprise dos programas anteriores Se você não assistiu na sexta, você pode assistir no domingo Então, sem mais delongas, bora lá, né? Aí, o que a gente tem aqui, ó, a caixinha tá bem embalada Ó, papelãozinho, isso, uma caixinha bem embalada, pai, ó Que delícia! Vem comigo A gente abre aqui, ó, tá frio Pronto, tiramos, ó Aí, pega aqui, ó Ó, tá muito bem embalado Colecionador, que item que é esse? Rapaz, isso aqui é a minha nova paixão, né, pai? E olha só Eu não, ó, já tô vendo o primeiro Já tô vendo o primeiro, não sei qual que é melhor Se é esse que tá aqui Ou se é esse que tá aqui, mano Você é doido, pai Então, vamos lá, ó Novo item do colecionador Em 3... Em 3, 2, 1 Ô, você é doido, borracha Everdrive do Master System Perfeito! E, ó, vamos colocar ele aqui E agora eu vou abrir esse outro item Eu vou mostrar pra vocês Vou falar um pouquinho sobre o porquê desses itens E também já vou mostrar os meus novos jogos de Nintendo U Mas é na sequência desse aqui O item secreto logo mais, né? Então, vamos lá Olha, mano Olha que bagulho lindo, pai Você é doido Mano, eu vou pegar a câmera Olha só, gente Everdrive do Master System Zeradinho, zeradinho Quem me mandou esse item aqui, cara Foi o Jeremias Obrigado, Jeremias Na semana que vem a gente vai estar fazendo um review sobre ele Sobre esse Everdrive do Master System Eu tenho vários Everdrives Mas o do Master System eu não tinha, né? Então a gente vai fazer review pro canal Então, olha só Que item louco, cara Olha, olha, mano Sente a pressão Em 3, 2, 1 Mano, que controle lindo, borracha, mano Cê é doido, filho Olha só, mano Controle da Ori Edição especial do Pikachu Para o jogo Pokémon Torneio, mano Olha só que louco, mano Tá zeradinho, pai Ele brilha, borracha Ele tem luz própria Olha só que lindo Olha Olha que lindo Mano Pensa num controle Invocado Controle muito bonito Tá lacrado Tá lacradinho aqui, ó Colecionador Pra que que serve esse controle? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês agora Mano Olha só que lindo isso aqui, ó Isso aqui é o controle do Pikachu Pra Nintendo Wii U E o jogo do Pikachu também O Pokémon Torneio, cara É um acessório simplesmente incrível Aqui é o combo perfeito, pai Pra você que não tá entendendo nada Nós do canal do U Colecionador Nós iremos completar o full set americano do Nintendo Wii U, mano Isso é fato, mano É só questão de tempo Nós vamos ao encontro do mais raro E também é claro, né A gente não vai abandonar o Retro Nunca, né A gente tá aqui com o Everdrive do Master System Inclusive eu já tenho até a separação perfeita Do Everdrive perfeito do colecionador de Mega Drive E eu vou colocar a minha separação perfeita do Master Que tá lá aqui nesse Everdrive Acredito que o layout seja diferenciado Talvez eu precise arrumar alguma coisa Mas por hora vai ficar bom demais Eu vou mostrar pra vocês agora Os meus novos jogos de Nintendo Wii U E olha aí, pessoal Pra você que é novo no canal do Colecionador Eu gostaria de fazer um convite especial agora, ó Já se inscreve no canal do Colecionador Pra dar essa força aí E vamos continuar, né Já mostrei o unboxing Agora eu vou mostrar os jogos E daqui a pouco eu mostro o acessório raro da Tectoy, mano Tô calmo, né E aí, né Nosso jogo aqui, o primeiro Que é o Pokémon, né Que eu acabei de mostrar pra vocês aqui O Epic Meek 2 Né, é o 2? É o 2 Esse aqui eu joguei bastante no Xbox 360 Fica aí uma observação Esse jogo é muito legal, né E eu acredito que já foi a época Da gente jogar jogos nesse estilo Mas é um jogo muito divertido Recomendo Master Effection 3 Esse aqui também joguei no Xbox 360 Foi muito bom É muito bom esse jogo aqui É, inclusive Você é doido, filho Vamos lá Assassin's Creed 3, ó Esse aqui eu vi lá Estreia lá na BGS Na Brasil Game Show, né E Assassin's Creed Black Frag, né Esse aqui eu Esse foi o que eu vi na Brasil Game Show, né Eu tava lá na fila Pra jogar isso aqui, mano É só recordação Splinter Cell Blacklist Esse aqui um abraço pro Sam Kildry Meu motorista lá Meu ex-motorista lá O Sam, o Sam passa, filho Vou até deixar um card do Sam aqui, ó Pra vocês verem aqui E aí Tem o jogo aqui Game Party E alguns desses jogos Foram enviados pela loja Retro Games A Retro Games Ela faz live Todos os domingos A partir das 2 horas da tarde Eu vou deixar o link da Retro Games Na descrição, tá E lá tá uns joguinhos, ó No precinho, pai Cê é doido, filho E aí a gente tem o jogo Lego Lego Marvel Super Heroes Confesso pra vocês Que eu achava que esse jogo Era de criança Feito pra criança E especificamente pra criança E eu me senti muito criança Em jogando esse jogo Porque é um jogo incrível A sensação de liberdade Que ele te dá Jogando esse jogo, mano É fantástica Quem tem esse tipo de preconceito Ou discriminação Por jogos de Lego Dá uma chance Eu mudei a minha opinião Depois que eu joguei esse jogo aqui, pai O jogo é muito divertido Recomendo Pretendo salvar ele Em live aqui no canal E aqui, ó O jogo de número 9 Call of Duty Black Ops 2, mano Esse aqui, meu Deus do céu, mano Call of Duty aqui Cê é doido O modo zumbi É simplesmente incrível, né, mano Tá aí um jogo que É simplesmente pancado Mas quem que nunca jogou Call of Duty, né E agora o jogo de número 10 Anota aí, pai Zelda Mano, esse Zelda aqui É o Zelda da capa dourada ainda, mano A mais bonita que tem Cê é doido, ó Esse aqui é pancado Então Bora lá Vamos conhecer um acessório raro Da Tectoy Gente, olha só que legal A bela e a fera Da Tectoy, mano Olha que legal Tectoy aqui Nos anos 90, aqui, ó E esse aqui Que item que é esse colecionador? Esse aqui nem a Tectoy tem Nem a Tectoy sabe o que que tá aqui dentro, fi Não dá nada O que que é isso aqui? É uma bela e a fera Em disquete, mano Olha que bagulho louco, mano Vem aqui o manual Aqui bonitinho, né É um handbook Olha que legal É... Ilustrado aqui Contando um pouco da história E ele vem em 3 disquete, mano Olha só Colecionador, como assim? O que que tem aí dentro? Acredito eu que seja um jogo Né? Ele é em disquete Né? Ele foi fabricado pela Disney Mas ele foi distribuído Pela Tectoy aqui no Brasil, ó E aí a Tectoy também Tem um encarte aqui bonitinho Né? Os encartes dele Né? Um papelzinho Tá completinho esse aqui, mano Isso aqui é raridade Colecionador Você vai mostrar o conteúdo De dentro desse disquete? Sim Mas não nesse vídeo Porque, ó Aqui, ó O fly da Tectoy aqui, ó Tectoy multimídia, né? Combinando com a caixa, tal O cartão resposta E aqui o Big Soldier, né? O melhor som aqui O som grande Vem até com propaganda americana, né? Aqui embaixo, dentro da caixa Não tem nada Mas ela é uma caixa de papelão Bem reforçada Acredito que não tenha nada Ah, tem sim, pai Ó, pai, tem sim Eu não sabia que tinha, mas tem, ó Ó que legal, ó É um pôster, é isso? Ó Eita borracha Dá um liga É um pôster, mano Cê é doido, fi O pôster não tinha visto, não, ó Caramba, mano Eu tô calmo, hein? E emoções fortes Podemos sentir aqui agora E aí, galerinha Beleza? Vocês gostaram desse review Desse unbox aqui Mostrando aqui os novos Intens da coleção? Cara, esses disquetes Aqui da Tectoy Aqui, ó É dificinho de encontrar, hein, mano Na caixa O manual O pôster Os panfletos Os flyzinhos Tudo da época, tal Esses aqui é difícil, tá? Eu vou deixar um card Pra vocês acompanharem aqui Os meus últimos vídeos Aqui da Feira do Rolo Né, que eu encontrei Um Mega Drive Da Tectoy E tem até review dele E esses aqui Foram os meus jogos De Nintendo Wii U Que eu adquiri Ao longo do tempo Aqui, né Junto com esse controle Em especial Eu queria agradecer Aí o Jeremias Por ter me enviado E também a loja Retro Gamers Aí que fez no precinho Os jogos aí Foi um preço muito acessível Eu vou deixar O link da loja deles Na descrição Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhuuu Para mais um box De qualidade Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Mas agora borracha Nós iremos completar O full set do Wii U E encontraremos Os acessórios Mais raros Da Tectoy E aí